Nós falamos aí no início do jornal sobre a previsão do tempo, né? Sexta-feira amanheceu chuvosa em Três Lagoas, tem previsão de chuva pro final de semana, mas a gente sabe que as chuvas vêm e trazem problemas, né? Infelizmente, por falta de infraestrutura, tem uma série de coisas que precisam ainda ser melhoradas, serem melhoradas, né, em Três Lagoas, pra que não se tenha esses problemas dos alagamentos. Eu falei da necessidade de se investir cada vez mais em drenagens, em obras de captação de águas pluviais, mas nesse período de chuva também, a gente recebe muitas reclamações com relação a bueiros, né? Bueiros a céu aberto, esgoto transbordando e, mais uma vez, moradores, gente, têm reclamado deste problema. Desta vez, são os moradores ali do bairro Jardim Dourados que reclamam, procuraram a nossa reportagem para reclamar de um bueiro ali no bairro. Vamos acompanhar a reportagem da Carol Beguelini. Os moradores da rua Cláudio Manuel da Costa, no bairro Jardim Dourados, reclamaram de um bueiro que estava causando desconforto nos moradores. Segundo eles, a tampa havia saído do lugar e já estava há bastante tempo naquela situação. O carro passou aqui, ó, dentro da boca do esgoto aqui, o carro atolou, ficou enroscado aqui dentro e teve que juntar uns três ou quatro para poder tirar o carro daqui de dentro. Faz tempo, já está com mais de dois meses já isso aí, e aí ninguém veio arrumar, já liguei para a salensura e o povo não vem consertar. A questão do bueiro ali, é carro que bate o pneu ali, corta pneu, né? É barulho, porque à noite os carros passam ali, então não tem providência nenhuma ali. É, e o mau cheiro ali é horrível, né? A equipe de reportagem entrou em contato com a equipe da Sanessu e de acordo com a empresa o problema será resolvido. A equipe de reportagem entrou em contato com a equipe da Sanessu